É-nos dada esta função, h de x, e perguntam-nos em qual dos intervalos é que a função h tem uma taxa média de variação positiva. Então, como sempre, façam pausa no vídeo e tentem sozinhos antes de fazermos juntos. Muito bem, vamos então trabalhar nisto juntos. E para começar, vamos só lembrar o que é a taxa média de variação. Podemos vê-la como a variação dos valores da função para uma dada variação na variável subjacente, ou seja, para uma dada variação em x, delta x. E isto corresponde a, se queremos descobrir o intervalo, podemos escrever que é b menos a, o limite superior do intervalo menos o limite inferior. E no numerador está o valor da função de x igual a b, o limite superior do intervalo, menos o valor da função em x igual a a, o limite inferior do intervalo. Mas não nos pedem para calcular isto para cada um dos diferentes intervalos. Apenas nos perguntam se a taxa média de variação é positiva. E se olharmos para aqui, desde que b seja maior do que a, para se ter uma taxa média de variação positiva, só precisamos descobrir se h de b é maior do que h de a. Vou escrever isso. Basta saber se h de b é maior do que h de a. Se o valor da função no limite superior do intervalo for maior do que o valor da função no limite inferior, então teremos uma taxa média de variação positiva. Então vamos ver se é isso que está a acontecer em cada uma destas opções. Vamos ver. H de zero, este limite inferior vai ser igual a zero. 1 oitavo vezes zero ao cubo é zero. Menos zero ao quadrado, isto é apenas zero. E h de dois é igual? h de dois é igual a 1 oitavo vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 1 oitavo vezes 8 é 1. Menos 2 ao quadrado, que é 4. 1 menos 4 é menos 3. Isto vai ser menos 3. E não, não temos a situação desejada, em que o valor da função no limite superior é realmente maior. Esta é uma taxa média de variação negativa. Então vou eliminar esta opção. E para nos ajudar a visualizar isto, usei uma ferramenta muito útil, que é o GeoGebra, e representei graficamente esta função. E é possível verificar visualmente que temos uma taxa média de variação negativa, de x igual a zero para x igual a 2. Em x igual a zero, é aqui que a nossa função está. Em x igual a 2, é aqui que a função está. E dá para ver que em x igual a 2, a função tem um valor mais baixo. Também se pode pensar na taxa média de variação como o declive da reta que passa por estes dois valores da função, os extremos deste primeiro intervalo. E é visível que o declive é negativo. Logo, temos uma taxa média de variação negativa entre estes dois pontos. Agora vamos ver o que é que acontece entre estes dois valores. Então, h de zero já foi calculado, é zero. E h de 8? Bem, vamos ver. h de 8 é 1 oitavo vezes 8 ao cubo. Mas se fizermos 8 ao cubo e em seguida o dividirmos por 8, é a mesma coisa que 8 ao quadrado. Então, isto vai ser 64 menos 8 ao quadrado, ou seja, 64. De modo que isto é igual a zero. Então, aqui temos uma taxa média de variação igual a zero, porque este numerador vai ser zero. Sendo assim, também podemos eliminar esta opção. E também podemos ver isso aqui. Quando x é igual a zero, a nossa função está aqui. E quando x é igual a 8, a nossa função está aqui. E podemos ver que o declive da reta que passa por estes dois pontos é zero. Então, temos uma taxa média de variação igual a zero entre estes dois pontos. Agora, e a opção C? Então, vamos ver. h de 6 vai ser igual a 1 oitavo vezes 6 ao cubo. Então, vamos ver. 6 ao quadrado é 36. E 36 vezes 6 é 180 acrescido de 36. De modo que vai ser 216. 216 menos 36. 216 é 6 vezes 6 vezes 6. E depois, se dividir por 8, isto vai ser a mesma coisa que... Ora, isto é 36. E depois temos 6 oitavos de 36. Então, isto vai simplificar para 3 quartos vezes 36. Menos 36. 36 a dividir por 4 é 9. E 9 vezes 3 é 27. 27 menos 36. Isto é igual a menos 9. Podíamos ter feito estes cálculos com uma calculadora. Ou com o algoritmo da divisão. Mas eu espero que a forma como fiz vos faça sentido. É um pouco de aritmética. E depois, h de 8. Deixem-me só desenhar uma separação aqui, para que isto não fique muito confuso. h de 8 nós já sabemos que é igual a 0. Portanto, o valor da função neste extremo é maior do que o valor da função neste extremo. Então, aqui temos uma taxa média de variação positiva. Portanto, eu vou escolher esta opção. E é possível constatar isto visualmente. Quando x é igual a 6, o valor da função é menos 9. E quando x é igual a 8, o valor da função é 0. E assim, a reta que passa por estes dois pontos tem definitivamente um declive positivo. Portanto, temos uma taxa média de variação positiva neste intervalo. Agora, podíamos terminar por aqui, mas também podemos verificar que esta opção aqui não serve. Se compararmos h de 0, e nós já sabemos que h de 0 é 0, e que h de 6 é menos 9, sabemos que isto corresponde a uma taxa média de variação negativa, porque no limite superior, aqui mesmo, a função apresenta um valor mais baixo, logo, podemos eliminar a opção. Vê-se bem aqui. Se formos do valor da função em x igual a 0 até o valor da função em x igual a 6, temos algo como isto. Temos algo como isto. Claramente, a reta tem um declive negativo. Portanto, temos uma taxa média de variação negativa. Abertura 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 Obrigado.